É o primeiro português que você, é o que, é o Senhor tem dignidade de nós, Cristo tem dignidade de nós, da Missa Ferial de Oswaldo Lacerda, que escreveu essa peça em 1966 e infelizmente veio aparecer no ano passado, em 2011. Um dado, Missa Ferial significa Missa não festiva, Missa para um dia comum, para mais um dia, um dia da segunda. Um dado, Missa Ferial de Oswaldo Lacerda Senhor, tem de piedade, piedade de nós. Senhor, Senhor, tem de piedade, piedade, piedade de nós. Cristo, 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 Cristo tem de piedade, piedade de nós. Cristo, Cristo, Cristo tem de piedade, piedade de nós. Cristo, Cristo, Cristo tem de piedade, piedade de nós. Senhor, Deus, Cristo tem de piedade, piedade de nós. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL